E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, venho mostrar pra vocês como é que faz para ativar a porcentagem da bateria no seu Motorola, tá? Então, serve aqui no G53 e outros Motorolas também, tá? Então, vai ser um vídeo bem simples e rápido. Espero que vocês gostem e, então, deixa o like. A meta de likes aqui é mil likes, tá? Ajuda a gente a bater essa meta aí e vem comigo, então. Olha, você vai até a opção de configurar. Aqui você vai até a opção de bateria. Vamos procurar por bateria. Cadê, pessoal? Bateria, bateria. Tá aqui, né? Já tinha passado. Bateria. Aqui, então, você vai até a opção, vamos procurar, de porcentagem da bateria. Você ativa essa chavinha, olha só. Tá ativado, já apareceu lá. Seu desativo vai sumir aqui, tá? Então, olha só, agora tá ativado. Então, é assim que você ativa a porcentagem da bateria aqui no seu celular da Motorola, tá? Então, utilizei aqui o Moto G53. Já comenta qual é o teu Motorola e se funcionou também nele, tá? Então, é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.